Oi, gente! Hoje eu vou mostrar como faz pacotinhos para decoração de Natal. Esses pacotinhos podem ser usados para decorar o pé da árvore de Natal e também para fazer outros arranjos de decoração. Então, para fazer esses presentinhos, eu vou usar esses rolos que sobraram do papel higiênico, né? É só guardar. Vou usar cola, tecidos, barbante e tesoura. Então, primeiro eu vou cortar algumas tiras de tecido. Então, eu vou fazer tira de vários tipos de tecido. Alguns eu posso fazer rasgando, né? Dependendo do tipo de tecido. Fico desfiadinho na ponta. Depois de cortar os tecidos, eu vou pegar o rolinho aqui de papel e vou dar uma amassadinha nele. Como se eu fosse dobrar, mas não preciso dobrar de verdade. Depois de dobrar assim, eu vou fazer uma dobra em cima dos dois lados, que é para fechar essa parte aqui e dar o formato de presentinho. E vai repetir o mesmo procedimento com os outros rolinhos. Prontinho! Agora eu vou colar as tiras de tecido em volta dos pacotinhos. Então, assim, eu não preciso colar a tira toda. Eu venho, passo um pouquinho de cola atrás. Coloco o tecido aqui. Dou a volta. Corto, para deixar o tamanho suficiente que vou precisar. Finalizo aqui com um pouquinho de cola. E eu vou fazendo a mesma coisa com as outras estampas daí, né? Vou fazer algumas vermelhinhas agora. E agora, eu vou fazer uma jeans, para misturar aqui, né? Para dar uma variação legal. O acabamento dos pacotinhos fica por conta dos barbantes. Então, eu vou pegar barbantes. E vou enrolar aqui em volta do tecido e fazer um lacinho. Aqui, eu enrolei o barbante só nesse sentido. Nos vermelhinhos, eu vou enrolar assim e assim, para fazer um acabamento diferente. Prontinho, eu amarrei os barbantes. Fui alternando a posição e as cores, né? Você pode trabalhar com outras cores e fazer outras composições, que vai ficar bem bacana. E estão prontos os presentinhos para decorar no Natal. É assim que se faz presentinhos para decoração. E aí, gostou do vídeo? Então, clique em gostei e deixe o teu comentário. Se quiser ver mais vídeos de decoração, é só clicar aqui do lado.